Fala, torcedor do Palmeiras. Gente, primeiramente eu vou pedir a paciência de vocês, porque eu estou no trânsito, tá? Inclusive, estou dirigindo. Eu já gravei vídeos aqui no carro pra vocês, mas já gravei com o carro parado. Eu estou indo buscar meu filho na escola, mas eu acho que é um assunto que não tenho como deixar pra mais tarde. Até porque o que eu li me incomodou demais. Eu estou com muita raiva, tá? E eu prefiro falar na hora. Inclusive, é sobre o que a Leila falou ali pro Estadão, tá? Primeiramente, queria pedir aqui pra você que pudesse deixar seu like e compartilhar o vídeo. É muito importante também ativar o sino de notificação. Estou aqui todos os dias trazendo informações aí do Verdão pra vocês. E deixa eu aproveitar e indicar aqui pra vocês a Mais Ágil, empresa que ajuda você a antecipar até 10 anos do FGTS de vocês. Então, você aí que tem direito ao FGTS e quer antecipar essa graninha, chama o pessoal da Mais Ágil. Falando que vocês viram aqui no canal Uma Palestrina, o dinheiro cai na sua conta e até 24 horas. E você ainda concorre a uma camisa oficial do Verdão todo mês, tá bom? Vou deixar o contato da Mais Ágil aqui na descrição, tá? Vamos lá então, gente. Vamos falar sobre o assunto Leila. Que eu de verdade achei que não fosse mais falar dela nesse finalzinho aí de eleição, né? Porque deve acontecer agora no próximo mês a eleição pra presidente do Palmeiras. Eu acho que ela vai vencer, né? Falei isso pra vocês, que eu acho que a oposição não ganha porque ela dentro do Palmeiras com os conselheiros, ela é muito forte. Só que a Leila não aprendeu nada. Eu de verdade achei que ela tinha aprendido. Porque lembram? Naquela coletiva que ela deu, que ela chamou ali, que ela falou sobre o Palmeiras, que ela deu declarações polêmicas. E que ela mandou muito mal, né? Falando que se ela saísse do Palmeiras, o Palmeiras voltaria pra segunda divisão. Eu fiquei muito brava na época. Só que essa entrevista que ela deu foi o ano passado. Só que parece que as coisas foram mudando. Eu vi ela um pouco mais retraída, ela não tava falando mais tanta merda. Parecia que ela tinha entendido de fato que ela nunca, em hipótese alguma, ela vai ser maior que o Palmeiras. Eu achei que ela tinha entendido. Mas hoje sai aí a entrevista que ela deu pro Estadão, dizendo o quê? Que se a oposição ganhar, o Palmeiras volta a ser o que era antes de cair e não ganha mais nada. Leila, onde é que você tava? Leila, como eu queria que você assistisse esse vídeo. Onde é que você tava em 2012, 2013? Onde é que você tava em 2001, quando a gente cai ali primeira vez pra segunda divisão, depois quando a gente cai a segunda? Leila, onde é que você tava? Onde é que você tava? Me conta pra mim onde é que você tava. Você conhecia o Palmeiras? Você conhecia algum clube de futebol? O que você tava? Cuidando das suas empresas? Você sabia o que era o Palmeiras? Você sabia o que era ser palmeirense? Não, você não sabia. Porque quem sabe o que é ser palmeirense? Quem sabe o que é amar o Palmeiras de verdade? Seja em qualquer circunstância, seja na Série A, na Série B, seja em situações boas, situações ruins, somos nós. Assim como eu fiz um desabafo aquele dia e falei quando o Abel Ferreira falou do torcedor de verdade, que é só o que frequenta estádio. Eu perguntei pro Abel onde é que ele tava esses anos que ele talvez nunca tinha ouvido falar do Palmeiras antes, que eu fiquei brava na época. Eu repito e falo pra Leila. Onde é que você tava, Leila? Você acha que você é maior que o Palmeiras? Você acha que se você sair hoje, amanhã o Palmeiras não ganha? A partir de amanhã o Palmeiras vai deixar de ganhar os títulos? Vai deixar de ser um Palmeiras competitivo? Você acha que é por você que a gente tá nesse mar de rosas hoje? Podemos dizer um mar de rosas, gente, comparado a outras gestões, tá? Você acha de verdade, Leila? Você acha que é por você? Você não acha, não, que vem de um trabalho lá atrás do Paulo Nobre, que tirou dinheiro do próprio bolso, que botou ali pra que o Palmeiras voltasse a ser o que era, né? Porque se lá atrás ele não tivesse investido, se lá atrás ele não tivesse colocado o dinheiro do bolso dele, não tivesse reajustado a casa, eu acho que hoje você nem estaria aqui. Você nem seria presidente do Palmeiras, porque você não ia querer pegar uma puxa. Você pegou o Palmeiras hoje pra comandar e assim, em devidas questões, eu acho que você faz até uma gestão legal, né? Podemos dizer assim. Só que eu duvido que se o Palmeiras fosse aquela bomba que era antes, você teria pegado o Palmeiras pra presidir. Não, você não teria. Você, com certeza, você não estaria onde você tá hoje. Você não estaria, tá? Então, deixa eu só apertar, dar uma pausa aqui, gente, que meu filho vai entrar. Pronto, gente, a cria já entrou aqui e o amiguinho dele tá ali atrás. Só tem palmeirense aqui, né, Atra? Fala aí. Enfim, vou continuar aqui. Então, Leila, abaixa sua bola, porque você só tá onde você tá hoje, você só é a presidente do Palmeiras hoje, porque deixaram a casa arrumada pra você, tá? Eu sei que a Crefisa teve a importância, eu sei que a Crefisa entrou num momento oportuno no Palmeiras, ajudou o Palmeiras e o Palmeiras ajudou a Crefisa, porque sem o Palmeiras também, muita gente nem ia saber quem era a Crefisa. Então, se coloca no seu lugar e olha a boca, tá? Olha a língua pra você falar do Palmeiras, falar que a gente não vai ganhar mais nada se você sair da presidência do Palmeiras. Até parece que é você que joga, até parece que é você que faz gols, até parece que é você que escala o time do Palmeiras, né? É você, é você que faz isso? Mais ou menos você entende um pouquinho de gestão ali, de empresas e tudo mais, de dinheiro você entende muito bem, né? Agora, você escala? Você joga futebol? Você já jogou alguma vez na vida? Você já bateu bola? Não, né, Leila? Então, menos. Menos, tá? Menos. Você sabe que você vai ganhar a eleição. Você sabe que vai ser você mais três anos aqui, infelizmente. Infelizmente mesmo, tá? Minha opinião sobre a Leila, vocês sabem. Mas, você sabe e você não precisava dar essa declaração. Porque lá atrás você magoou um monte de palmeireis. Na verdade, você magoou mais de 18 milhões de torcedores quando você disse que se você saísse do Palmeiras, a gente caía pra segunda divisão. E você repete dizendo que se você sair amanhã, o Palmeiras não ganha mais nada. Então, quer dizer que o Palmeiras vai ganhar só, né? Mais daqui três anos que você vai continuar no Palmeiras. O Palmeiras vai continuar ganhando título. E depois que você sair, acabou. O Palmeiras vai deixar de existir. O Palmeiras não vai ganhar mais nada. Vai votar o que era antes. Toma vergonha na tua cara. Ó, cuidado com a língua, tá? Cuidado com a língua. Presta atenção, porque torcedor do Palmeiras não é trouxa, não. É que é muito... Gente, é muito complicado, porque quem faz as votações pra presidente é conselheiros. Tá? É conselheiros. Porque se fosse aberto pro público, avante, pudesse, né? Dar a sua... Deixar o seu voto ali. Eu duvido, duvido que Leila Pereira se reelegeria novamente. Eu duvido. Porque fala muita merda, sim. Tem que respeitar a camisa. Eu não sou de camisa do Palmeiras hoje, porque eu nem imaginava fazer esse vídeo aqui, gente, no carro. Tem que respeitar o Palmeiras. Tem que prestar atenção no que você fala, Leila. Porque você nunca vai ser maior com o Palmeiras. Mas nunca, nem se você nascer de novo, você não vai ser maior que a Sociedade Esportiva Palmeiras. Tá? Essa arrogância sua que me irrita. Essa arrogância sua. Você tinha tudo, Leila. Você tinha tudo pra ser 100% uma presidente, pra no final do mandato sair aplaudida. sair realmente lembrada num futuro ali. Um futuro até próximo, tá? Mas, é, vai buzinar pra tua mãe, que eu tô brava com a Leila aqui, cara. Eu nem preci atenção, gente. Tô tão brava que fiquei parada ali. É, até me perdi o que eu tava falando. Enfim, você... O que que eu tava falando, gente? Meu Deus. Ai, gente, desculpa, mas eu tô tão irritada. E o meu cara buzinar ali ainda, meu Deus. Tirou minha concentração, né? Mas, é isso, gente. Eu me perdi no que eu estava falando. Então, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Porque é basicamente isso. Ela nunca, jamais, em hipótese nenhuma, vai ser maior que a Sociedade Esportiva Palmeiras. E, ah, lembrei. Eu falei que ela poderia ser lembrada, né? Assim, por fazer uma gestão muito boa e tudo mais. Mas, eu tenho certeza que ela vai ser lembrada também por esse monte de merda. Merda que ela tem a capacidade de abrir a boca pra falar. Esse monte de merda, tá, Leila? Porque Palmeiras sempre vai existir. Independente de você ser presidente. Independente de você, sei lá, esquecer o futebol e for pra outra área. Eu não sei. Independente do que você vá fazer no seu futuro, Palmeiras vai continuar sendo Palmeiras, tá? Agora, a fase que você fala que o Palmeiras não vai ter mais e tudo mais, a gente vai ver no futuro. Porque já disseram, né? Que sem a Crefiz, o Palmeiras não andava com as próprias pernas. Bom, o futuro tá mostrando aí que vai ser diferente. Gente, então é isso. Vou finalizando o vídeo por aqui, gente. Respirar, porque olha, se tem uma pessoa que me tira do sério, é quando quer ser arrogante e prepotente, é a senhorita Leila. Na verdade, eu não gosto de ninguém que é arrogante. Eu não gosto de ninguém que coloque ela, a pessoa em si, acima do Palmeiras. Não estou dizendo só da Leila. Poderia ser qualquer outro presidente, poderia ser qualquer outra pessoa que se colocasse acima do Palmeiras. Eu ia ficar desse mesmo jeito, tá? É isso, gente. Vou finalizar por aqui. Já estou chegando na casa dos meus pais também. E é isso, tá? Desculpa o desabafo. Desculpa estar aqui falando com vocês em qualquer lugar. Mas eu precisava fazer esse desabafo nesse momento. Tamo junto. Avante. Palmeiras.